Todos os adeptos do Sporting sabem que há coisas que nascem connosco, nós não controlamos, da mesma maneira que eles sentem o Sporting neste caso. Eu cresci do outro lado, são coisas que não se controlam, agora obviamente que eu tenho uma ligação ao Sporting completamente diferente. O meu filho é capaz de ser o contrário, por mais que a família queira dar a volta, e quando digo família não sou eu que não me meto nisso, será impossível, pelo que ele está a viver, pela ligação que tem. Portanto, o Sporting é muito importante para mim, eu escolhi estar no Sporting, e isso é importante. Não trocaria por nenhum clube, por tudo o que eles me deram, a forma como acreditam, os adeptos. Agora, nunca irei dizer que sou do Sporting desde pequenino, agora que a minha ligação com o Sporting agora é muito forte. Não trocaria por nenhum clube.